Salve, salve, rapaziada! Leão Aguiar, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo! Mano! Tô indo ele dar um pulinho ali, mano, no pierão, pra poder fortalecer o maluco que eu passei ali, tá ligado? Eu passei, tava chovendo pra caramba! No morador de rua, com o colchãozinho embaixo da árvore, chovendo pra caramba! Puta que pariu, o coração doeu na hora! Rapaz, imaginei logo eu naquele clima! Pra uma criança embaixo da chuva, mano! Nossa! Tá doido! Cuidado no mercado rapidão pra ganhar uma conta lá, mas o dinheiro também tava faltando! Paguei faltando a conta! Voltei esse cara na chuva ainda, falei, caraca, mano! Caralho! Cuidei em casa rapidão, busquei uma barraca, tá ligado? Tinha uma barraquinha lá que tinha usado por cada vez, acho que a gente não usa, mano! Pô, tô nem usando a parada pra usar o negócio dos caras, mano! Tentar o mal com a chuva! Pô! A gente tem que se colocar no lugar do próximo! Entendeu? Esse vídeo aí serve a dimensão, mano! Pra geral aí, tá ligado? Pra gente poder ser mais ser humano, mano! Ser mais... Sei lá, mano! Ter mais empatia com o próximo! Se colocar no lugar das pessoas! Entendeu? Tem muita gente passando necessidade, passando sufoco! E às vezes uma coisa que não vai fazer falta pra gente, faz muita falta pra outras pessoas! Entendeu? Então vamos lá! Vamos fortalecer... Vamos ajudar, mano! Os maiores recompensados somos nós também! Tem recompensa maior, mano! Que é gratidão, mano! Pra gente poder ajudar, mano! Poder... Pô! Satisfação, entendeu? Sem preço! Vou dar um cortinho no vídeo aqui, na hora que estiver chegando na pieta lá, eu retorno com o vídeozão, tá ligado? Pra não ficar muito grande! Aí, rapaziada! Estamos chegando já no setor! Só por ver, né, mano! Também estou chegando na humildade, mano! Estou levando um monte de coisa, não! Porque também nem estava na condição, mano! Mas, pô! Só por poder quebrar um galho mesmo! Trampar da chuva, mano! Proteger um pouco do frio! Fortalecer, né? Deus abençoe, mano! Caraca, o carro molhou tudo aqui agora, cara! Vamos dar um lugar melhor pra parar, mano! Porque ali no Sinoche, bora! Olha os amigos aí! É um garaco, ó! Fala, meu chapa! Voltei, Cria! Fala, meu mano! Pô, falei que ia voltar, mano! Tem problema tá filmando, não! Tem o canalzinho no YouTube ali, tá ligado? Pô, só pra pros outros poderem ver, tá ligado, mano? E poder, pô! Fazia a mesma parada, mano! Pô, mano, a barraca é só a bolsa da barraca que rasgou, mano! Mas a barraca tá nozinha! Usei poucas vezes, tá ligado, mano! Meu, não usei muito ela não, tá ligado? Já dá pra sair um pouco da chuva, mano! Tem que com o mulherzão aí! Ai, mano! Trouxe uns biscoitos aí também pra tu, mano! Gente bom, mano, tá ligado? Dá uma parada pra que ele saia da broca aí, tá ligado? Vê se fortalece um pouco, mano! Pô, tá ligado? Mas, pô, se cada um fizesse um pouquinho, né, mano? Já ia ajudar pra caralho, né, mano? É o que eu tenho, pai! É o que eu tenho pra outras pessoas que eu não conheço ninguém ali! Os outros sempre ajudam! Tá ligado! Muito fácil é pra poder julgar, né, mano? Pra poder estender a mão não tem nenhum, né, mano? Tudo igual o menor com o frio aí, você também na chuva, tudo... Pô, tá ligado, mano? Às vezes quem mesmo tem condição é que mais ajuda, mano! Tá ligado? Quem mesmo tem condição é que mais ajuda, assim! Papo reto, mano! O bagulho, o negócio é foda, mano! Mas, pô, se eu puder ajudar vocês aí, mano, que essa parada não tem dinheiro, tá ligado? Mas é de coração mesmo, que na hora que eu passei... Não tem dinheiro, mano! Fui lá em volta ao redor, eu passei, eu vi vocês aqui, pô, mano! Eu fiquei triste, porque eu tava com o frio, mano! Eu falei, pô, os cabelos devem estar com mais fecho vendo, pô! Tá ligado? O colchão molhado! Aí eu voltei, eu falei, na hora que eu voltar, se eles estiverem ali... Pô, papo reto, filho! Aí eu falei, pô, na hora que ele passar, se eles estiverem ali, eu vou lá em Pinheiral, vou voltar, mano! Mas você não é, ele deve ter imaginado que eu ia voltar, né, mano? Lá em Pinheiral, filhão, hein, João, gente? Muita gente promete muitos e muitos aqui, né? Papo reto, mas aqui não tem vereador, não, pô, tá ligado? Tem política, não, é! O negócio é só fortalecer, mano, tá ajudando, tá ligado? Se colocar num lugar, né, mano! Eu imagino, imagina se fosse que ele tivesse feito o meu filho, tá ligado? Eu trouxe lá uma criança debaixo da turma, então o negócio tava mais guardado que tudo, mano! Tá usado pra brincar mesmo, então já fortalece, sei lá, mano! Bota fora não, pô! Usa mesmo o bagulho, tá ligado? Usa mesmo, bota aí, filho! Pô, quero que seja útil pra vocês aí, valeu, irmão? Fico com Deus, não, valeu! Não, pô, que isso! Nada não, pô! Corre atrás aí, valeu, mano? Tamo junto! Missão comprida, rapaziada! Virar aqui na contramão, filho! Rapaz, tô até mais feliz! Já foram lá comer, tá ligado? Foram lá comer, foram lá montar baratinho, foda! E tem preço que paga, mano! Uma parada dessa! Tem preço que paga! Graças a Deus, isso é bom demais, mano! E agora eles vão dormir mais felizes, vão dormir um pouco mais quente! Deus é bom, mano! Então, rapaziada! Vou encerrando esse vídeo por aqui! Espero que sirva de exemplo, tá ligado? Espero que dê... Pra poder ver também, porque... O celular tá mal posicionado pra caramba nesse capacete! Entendeu? Mas... Isso é só de exemplo mesmo pra toda rapaziada aí, mano! E ver uma pessoa, tá ligado? Nessas condições, mano! E... Pô, tem a possibilidade de poder estar ajudando, entendeu? Vai lá, mano! Pega um agasalho que seja, mano! Um edredom! O que você tiver, mano! Que seja de coração, entendeu? O negócio é ajudar, mano! Que a gente não sabe o dia de amanhã... Então, rapaziada! Vou pedindo pra vocês aí, ó! Senta o dedo no like, mano! Deixa bastante like, porque o nosso canal tá crescendo, entendeu? Que é um sonho também da gente aí, tá crescendo o nosso canal! Trazendo bastante conteúdo pra vocês! Cada dia melhorando mais! Então, rapaziada! Soca o dedo no like, comenta bastante, mano! Compartilha! Valeu! Até o próximo vídeo! E... Fui! Fui!